Há 20 anos falecia Wagner Dotto, artista de obra extensa e diversificada. Após anos sem ser lembrado, o Museu Júlio de Castilhos realiza uma exposição panorâmica de sua trajetória. Ele morreu muito jovem, essa é a questão, mas ele conseguiu uma expressão própria, o que a gente chama popularmente de estilo. Então hoje, passado 20 anos da morte dele, exatamente agora em 2014, consegue se apontar, tal obra é de autoria do Wagner Dotto. Natural de Caçapava do Sul, Wagner Dotto fez carreira em Porto Alegre e Santa Maria. Também estudou no México e seu maior reconhecimento veio com a série A Cabana do Turquinho. E a série Cabana do Turquinho projeta realmente a obra dele em termos nacionais, ele ganhou prêmios importantes fora do Estado. E estranhamente com um tema que, vamos dizer assim, regional. A Cabana do Turquinho eram bailes populares que havia em Porto Alegre, nas décadas de 40, 50 e 60, onde os travestis imperavam. Não só os travestis, os homens tinham a mania do carnaval de esse travestis, fantasia de mulher. Então ele teve, digamos assim, esse estalo, não que ele tenha vivido esse período, esse período não pertence à geração dele, que aliás também é a minha, mas assim, uma tradição oral que de repente ele captou e começou a interpretar. A mostra, natureza íntima, revela gravuras, esculturas, desenhos e pinturas do artista, além de alguns recortes de jornal, que ajudam a recuperar sua trajetória. Depois da morte dele, foi realizada apenas uma única exposição, há 10 anos atrás, numa galeria particular em Santa Maria. Depois disso, nunca mais se mostrou. Então, tem toda uma geração de gaúchos que não conheceram, não ouviram falar no artista. E é aí que entra o museu, no resgate dessas figuras que já se tornam históricas hoje e que precisam ser relembradas. Esta é a primeira exposição realizada nesse espaço multiuso do museu. Esse prédio tem mais de 120 anos, foi residência de Júlio de Castilhos e agora está destinado à história e às artes. Esse espaço teve fechado por 16 anos, foi reaberto em agosto do ano passado. O Museu Júlio de Castilhos é um museu histórico e história inclui, inclusive, história da arte. Então, hoje a gente cumpre essa função, abrindo uma exposição de Wagner Dotto, chamada Natureza Íntima. É uma panorâmica de toda a obra dele, 20 anos depois do desaparecimento do artista, que já se torna um artista histórico do Rio Grande do Sul. Ainda sobre artes plásticas, vale lembrar que hoje tem prêmio Açorianos. A cerimônia inicia às 8 horas da noite no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre. Boa sorte aos concorrentes. Amanhã você confere como foi o evento aqui no Estação Cultura. E a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro apresenta amanhã uma composição do italiano Antônio Meneghetti, a Metafísica Sinfonia Coral. A releitura e a orquestração do concerto são de Wagner Cunha, que está conosco hoje, para falar mais dessa obra. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Eu sei que você conheceste o Meneghetti, eu gostaria que você contasse essa história, como foi esse contato, foi na Itália, como que ele acabou confiando as suas ideias, as suas obras para você. É uma história longa, apesar do pouco tempo que a gente conviveu, é uma história longa, tem muitos detalhes de tudo, que eu vou tentar abreviar. Eu conheci o Antônio Meneghetti através do Claudio Carrara, que hoje é um grande amigo meu, a gente trabalha junto, ele inclusive é o diretor artístico de todo esse projeto que a gente está fazendo com a música do Meneghetti e outras tantas coisas. Primeiramente, o Claudio me chamou para fazer uma orquestração de duas ou três peças para a orquestra de cordas. Isso seria para o aniversário dele, de 70 anos, acredito. Isso aqui no Grande do Sul? Aqui no Grande do Sul, ali no Recanto Maestro. Sim, próximo a Santa Maria. Próximo a Santa Maria. E a gente fez esse concerto com a Orquestra de Câmara do Teatro de São Pedro, no aniversário dele. Tocamos, foi um repertório relativamente variado, mas tinha essas três músicas dele. E ele se encantou com o trabalho e a gente começou a ter contato. Vou resumir aqui. A partir dali, eu e o Claudio já projetamos, vamos fazer isso também, vamos fazer uma orquestra um pouco maior, que ali era uma orquestração de cordas com dois sopros. A gente resolveu fazer uma orquestração um pouco maior. Lembrando que todo o material dele que eu recebi para trabalhar é todo, ou ele toca no órgão ou no piano. Então, realmente a orquestração a partir... O que tu fazes é a partir... É, a partir da atmosfera. Mais do que nota, precisamente cada nota, é muito mais a atmosfera da música, a atmosfera do lugar, a atmosfera das pessoas que circulam lá, sabe? Então, poesias dele, né? Sim. Olha, foi um artista completo, né? Que atuava em outras artes e eu acho que isso ajuda a entender um pouco, né? Quando ele passa essas ideias, essa atmosfera que vai gerar uma sinfonia. É, e conhecendo tanto o Recanto Maestro quanto o outro centro, digamos que cultural humanista, que eu conheci na Itália, em Marudo, aquilo é uma grande inspiração para esse trabalho que eu venho realizando. Só terminando aqui, aí teve esse concerto, a gente ampliou um pouco a orquestra, aí de repente a gente fez uma formação menor para fazer uma viagem para a Itália, para tocar lá em Marudo, foi uma das viagens para a Itália, e surgiu a Camerata Recanto Maestro. Sim. Camerata Antuarte Recanto Maestro. Gravamos dois discos com a Camerata, um com a Cinti Dolo Santos e o outro só instrumental. Isso depois da turnê, da viagem para a Itália, e ampliamos um pouco mais a orquestra. Aí o Claudio, a gente estava um dia viajando juntos e tal, aí ele surgiu... Vamos fazer um completão? Claro. Um negócio com tudo, assim. Foi uma conversa muito informal, que a gente leva tudo muito a sério. E aí surgiu a ideia de fazer uma obra que tem o porte, em termos de número de pessoas participando, em tempo de música, em termos de dramaticidade da nova Sinfonia de Beethoven, para citar um paralelo. A instrumentação é muito parecida. Um coro de 70 vozes, aqui eu acho que está um pouquinho reduzido. Cinco solistas, orquestra. Que é o que a gente vai poder ver amanhã. Agora, metafísica, o tema da Sinfonia remete, dá para dizer, ao movimento que Antônio Meneghetti criou, inventou, da Antoarte. Gostaria que você falasse um pouco para a gente, o que foi esse movimento e como que essa peça representa esse movimento. Metafísica, as cinco peças, essa peça tem uma duração de... A Sinfonia metafísica tem uma duração de mais ou menos 55 minutos. Ela foi inspirada em um disco chamado Metafísica, que ele citou desde o primeiro encontro, que eu tinha que ouvir aquele disco e tal. Foi o meu primeiro contato com ele e ele já falou no Metafísica. E... o que eu estava falando agora? Enfim, do disco Metafísica? Do disco Metafísica e de poemas. Então, foi uma junção dos poemas com o disco Metafísica. Se você me perguntasse, agora que eu voltei, se você me perguntasse da Antoarte, como se situa. A Antoarte é um movimento, digamos que de resgate da relação do indivíduo com a arte. Sabe, que é uma coisa que a gente não tem como negar que se perdeu. As pessoas estão cada vez mais distantes da arte, de uma arte que toque a essência das pessoas, que faça as pessoas olharem para dentro. Sim. Então, a sinfonia tem um grande apelo emocional, apelo no melhor sentido da palavra. Claro. Não no termo... Sim. De apelar. De apelar. Tem um grande apelo emocional e realmente toca as pessoas, conecta as pessoas com a música de concertos. Legal. Eu queria só aproveitar, a gente está... Tem duas informações importantes. A gente... Uma pessoa que veio para cá, especialmente para esse concerto, é a Carla Mafalete. Sim. Que é uma cantora gaúcha, que está há muitos anos na Europa. Fazendo carreira. Que tem uma carreira brilhante na Europa. E ela veio especialmente para cá, para a sinfonia. Sim. A gente gravou um disco da Camerata com ela. E esse disco... E a gente vai fazer uma turnê por Florianópolis, dia 14, Porto Alegre, 16, no Teatro CIE, São Paulo, no Teatro São Pedro, dia 18, Curitiba, dia 19, no Paiol, e 23, no Recanto Maestro. Com a Camerata. Com a Camerata e a Carla Mafalete. Maravilha. Obrigado pela presença aqui no programa Wagner Cunha. Eu que agradeço. Um bom concerto amanhã, Metafísica Sinfonia Coral, na Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Amanhã, às 9 horas da noite, no Teatro, na Praça da Matriz. E o Estação Cultura de hoje termina aqui. Fique com a música promessa do Quinteto Cangerana, que se apresenta amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana para o lançamento do primeiro álbum do grupo. Tchau, até a próxima.